O que não limita a política da forma tradicional, como falavas há pouco, não é aquilo que nos vai garantir a democracia no nosso país. É um mecanismo discutível que garante a democracia. Partidos políticos são mecanismos que garantem a democracia. Porém, não são eles que vão garantir que haja democracia. Não sei se estou a ser muito clara nesta ideia. Porém, a noção de um político, eu confio em um político, alguém confia em algum partido político, são de confiança, que eu acho que tem que ser a permissão de qualquer ordem e sistema democrático. É insistente num político, porém é uma burocratização do próprio sistema. Faz parte do sistema, portanto tem que insistir. Mas toda a gente já se questionou que talvez pouca gente acredite naquilo que são os partidos políticos, na sua mensagem, no limite da sua pessoa, em quem está à frente esse partido político. No Brasil, efetivamente, é onde eu vejo o grande shift relativamente à forma de encarar a política, porque, porém, não é uma forma de encarar a política que seja mais verdadeira ou mais assertiva de todos. Eu não acho que, e aqui provavelmente poderei estar a incutir um argumento difícil, mas eu não acho que um brasileiro sabe, efetivamente, quando fala de política do que está a falar. Muito poucos sabem o que é política no Brasil, o que é que está a acontecer na política do Brasil. A verdade é que a narrativa política no Brasil é muito mais presente por força de os partidos políticos estarem muito nas suas redes sociais. E isso alavanca muito a narrativa política no Brasil, a discussão em torno de várias coisas que acontecem no Brasil, no limite até à eleição de alguns fenómenos, como falaste do Bolsonaro. E é isso, porque a política é entretenimento. A política não é aquilo que nos vai validar a democracia, atualmente. Eu não acho que vive num país democrático por ter 20, 30 partidos políticos. Acho que isso permite uma pluralização da democracia. No limite é desejável que exista. Prefiro isso a ouvir um único partido e vivermos numa ditadura. Claro que sim. Mas será que esse sistema continua a servir-nos? Da forma como nós gostaríamos que se nos servisse? Se eu continuo a pagar e se viemos num país altamente taxado, cuja política deve ser o seu retorno para a vida das pessoas, melhor qualidade de vida, boas condições de saúde, bom ensino... Isso acontece? Se esses partidos políticos garantem isso ou garantem as suas próprias agendas enquanto lá estão? Portanto, estão a trabalhar para eles, não estão a trabalhar para nós. Mas também nós trabalhamos para eles, ou trabalhamos para nós no coletivo, ou trabalhamos só para o nosso umbigo. Portanto, a democracia é parte de cada um de nós, mais do que estarmos a exigir isso num partido político ou uma figura política. A democracia somos nós, somos todos nós. Portanto, eu não posso exigir que determinado político teve uma má ação, portanto tem que ser condada em praça pública e as minhas más ações. Será que eu sou assim tão crítica em relação às minhas próprias más ações? Parte por aí. A democracia é isso, é avaliar-nos primeiro a nós e sermos tão exigentes connosco como somos com os outros. Tchau!